Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Seu nome é o Papa Jesus! Sim! Me reivindico a Ti, meu povo Senhor! É a minha casa, eu sou a Deus! Eu me reivindico a Deus! Eu me reivindico a Deus! Eu me reivindico a Deus! Eu quer o livro que euawi ao vosso nome... Eu me reivindico a Ti, meu povo! Eu me reivindico a Ti, meu povo! Eu me reivindico a Ti, meu povo! Me reflete, Senhor, me reflete, Senhor, me reflete, Senhor, me reflete. 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 Senhor, me reflete. A CIDADE NO BRASIL